Aí, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, chego de viagem, ó quem que faz a inspeção primeiro da mala. Ó, não tão aí precisando de emprego, botar dois baguals desses pra trabalhar. Ó, inspecionando a mala, cheirando tudo, né? É isso aí. Olha, o que vocês acharam aí? Olha, olha gente, ó, o que que o pai trouxe, hein? O pai trouxe petisco? Trouxe petisco?